Oi gente, eu sou Giovanna Ferraresi, sou blogueira, tenho 24 anos, já venho cortar o cabelo aqui no Valter há, sei lá, mais de 4 anos, vou cortar bastante, estou com um pouco de medo, meus cabelos sempre foram bem compridos, quando eu vou cortar eles acham assim, estou com medo, mas acho que vai ficar, vai ficar show, vou ficar moderninha. Oi, tudo bom? Vamos fazer um corte médio, deixar a franja mais retinha assim, mas mais desconectada, mais retro, mais atuada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho